Eu vou começar esse assunto aqui, trazendo todas as informações pra vocês, eu vou começar com Edivaldo Magra. Edivaldo, a Secretaria de Saúde de Sarandi pode ter perdido, é isso mesmo a palavra, pelo menos 1.647 doses de vacina, 610 delas contra a Covid-19. Tudo aconteceu de domingo pra segunda-feira, segundo as informações da Prefeitura, quando as equipes chegaram pra trabalhar lá na Unidade Básica de Saúde Rio de Janeiro, encontraram a geladeira com a porta aberta. Todas as doses tiveram alteração na temperatura e por isso elas podem ter estragado. Ao todo, segundo a Secretaria de Saúde de Sarandi, foram 420 doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca, 190 doses de vacina da Coronavac, 440 doses de vacina contra a influenza gripe e 597 doses de diversas vacinas utilizadas aí na rotina. Mais ou menos aí, mil doses de vacina praticamente contra a Covid-19 foram perdidas por lá. Aí eu vou abrir aspas aqui pra nota da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde do município de Sarandi informa que tomou conhecimento do ocorrido na manhã da segunda-feira, onde se constatou que a geladeira que armazenava as vacinas estava com a porta aberta. Foi feito o boletim de ocorrência e será apurado se houve irregularidade ou outro motivo. As vacinas foram entregues na 15ª Regional de Saúde pra verificar se houve algum dano, devendo haver a resposta aí num prazo de aproximadamente 48 horas e a gente ainda não tem essa resposta. Já se deu as 48 horas, mas ainda não deu. Eu não sei quem responsabilizar. Se eu responsabilizo o prefeito, se eu responsabilizo a Secretaria de Saúde, porque responsabilidade e culpabilidade são coisas bem diferentes. A culpa certamente é de quem não fechou a geladeira direito, mas a responsabilidade é de quem colocou o nome pra fazer a administração do município. Edivaldo Magro. Ô Paulo, pois é. Há cerca de três anos o Maringá perdeu cerca de 30 mil doses de diversas vacinas, porque no final de semana o gerador deixou de funcionar e não havia nem um sistema redundante que evitasse o problema. Então, assim, no caso especificamente de Sarandí, é surpreendente que não exijam protocolos mais rigorosos de manutenção e controle dessa vacina. Traz-se de um bem tão precioso nesse momento, que é fundamental que se tenha esse controle de forma muito mais rigorosa. Obviamente, né, não se trata de culpabilizar prefeito, secretário, ou até mesmo, pelo que me consta, parece que uma zeladora mexeu na porta ou coisa assim. Eu acho estranho uma zeladora ter acesso a uma porta e mexer, eu acho que não vejo necessidade em princípio, não sei a circunstância, e aí vai ser apurado. Agora, acho que é fundamental, e fica com aprendizado até pro gestor público, né, essa circunstância faz com que ele tome mais cuidado, e volto a insistir sem colocar a culpa, né, foi um episódio, é um incidente, então, não é cabeça de energia, se fosse uma situação diferenciada, mas é que se apurar, verificar e simplesmente adotar procedimentos mais rigorosos de controle. Perda de vacina não é um episódio local, não é um episódio de Sarandí, nós tivemos ao resto do país diversas situações do gênero, a AstraZeneca, né, ela precisa ter um armazenamento, uma temperatura adequada, ideal, e há risco, sim, não só no armazenamento, como no transporte, no manuseio, eu acho que é um episódio, é, episódio, 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 não é um fenômeno que tem ocorrido em todos os lugares, eu acho que ele só tem que investigar, apurar, e culpabilizar, eventualmente, quem for o responsável pelo ato. Mas é um incidente, então, somente, e, obviamente, eu tenho dúvidas, assim, devem ser descartadas, eu não vejo possibilidade dela ser aplicada, tipo, e, assim, devem ser descartada, tipo, Obrigado.